E aí, clan Asheldão aqui! Hoje a gente tá voltando com Shovel Knight, jogo de plataforma 2D fortemente inspirado nos jogos de NES. Nós tínhamos começado uma gameplay pra testar e aí foi pedido nos comentários pelo nosso amigo aí, Gutupaz, esperando pelos próximos episódios desse jogo incrível, ou algo assim. Então vamos continuar a gameplay. A ideia é fazer dois chefes, duas áreas por episódio, tá bom? Vamos gastar um dinheirinho, que a gente não gastou da outra vez. A gente encontrou algumas musiquinhas, então a gente dá partitura pra esse NPC. Vou pegar um vale-refeição pra aumentar o nosso HP. A gente não joga muito bem. A solução pra isso é aumentar o HP o máximo que dá. Vamos lá! Vamos enfrentar o Specter Knight, Jardim do Spectro. Bruta de Specter Knight. Enfia pá! Tem essas muitas que você pode usar pra pegar o impulso e pular mais alto. Que interessante. Interessante. É bem legal. A nossa ideia... A nossa ideia é a seguinte... jogar a área de forma simples, pegar o que der pra pegar, mas sem se dedicar muito. O que dá pra pingar em cima do fantasma? Acho que dá. Não, não dá. Pegar o máximo de recursos, mas... Tem muito critério, né? Só um pouquinho. Tudo. Os poderes dele... Os itens que a gente tem, a gente só tem a vara de pescar. Não sei se é considerado um mini-chefe, mas é uma baita caveira, né? Com calma. Tem muito bom dar umas pesadas nas paredes. Pra ver se... Não tem nenhum segredo, né? Olha só que divertido. Uma área toda escura. Só sabe o que fazer quando é tarde demais. Eu acho que estamos fazendo a coisa certa. Oi, quase. Segundo save. Tá vendo que tem uma caveirinha aqui, ó? Assim que a gente descobre os segredos do mapa. Tesouros. Tudo bem. O chefe é bastante enjoado. Não é muito difícil, ele é enjoado. Agora olha só que legal. Da hora, né? Eu acho que eu tô certo. Deu tudo certo. Ai, que bom. A música é... Barenética, né? Olha só que legal. Que legal. Nós temos essas partes que afundam. Aqui a gente pode usar a Vale de Pescar. Sem que eu lembrar qual que é o comando dela. Espera aí, Cavaleiro. Tá. A gente pescou antes de encontrar o Rei Truta. Eu realmente desgosto por completo. Dessas partes escuras. Que ideia. E a gente pode descer nessa parte com o sapo ou com esse crânio. Essa vida não está grandes coisas. Se eu não me engano aqui. É o tesouro. Cada área tem um tesouro. Eu esqueci de ler. Você não vai acreditar no que eu acabei de encontrar. Você quer ver? Quero. Além de você encontrar, você tem que pagar. Porque o cara achou antes. Agora a gente tem dois itens. A hora de pescar é isso aqui. O que isso faz mesmo? Assim que eu descobri, eu falo. Ah, deixa a gente intangível. É verdade. A gente pode fazer isso aqui. Sem tomar muito dano. A coisa não vai bem, viu? Até se a gente encontrasse. Encontrasse um frango. Aí, ó. Encontramos. Perfeito. E um save também é o ideal. A gente pega esse cara aqui. Só para pegar esse baú. Não estamos pegando tudo, viu? Só uma parte. Olha só. Vocês não acreditam que é a primeira vez que eu acho como chega ali? Até então eu não sabia. Vamos pescar? Para cima e ataque para pescar. Se eu não me engano, cai. Isso. Derrotamos muito facilmente os inimigos. Estamos derrotando muito facilmente. Olha que pesadelo. Olha que pesadelo. Agora se eu não me engano, já é o chefe. Não teve muitos... Contratempos, né? Esse chefe, ele é enjoadinho. Tem que ter calma com ele, ó. Este lugar não é para os vivos, mortais. Na sua hora, você será convocado. E todos têm uma hora, como vimos com o Shield Knight do seu coração. Mentira! Não vou acreditar nessa conversa de fantasmas. Sua mera existência é uma ilusão desprezível. A feiticeira simplesmente é cheia de surpresas. Ela me deu uma nova vida para eu levar a sua. Tá. Vocês podem ver, tomamos um desacertozinho, né? Esse chefe é... É que tranquilo. Tem que ter calma. Acertar ele uma quantidade de vezes. Mais ou menos... Uma vez por investida. Opa! Cada vez que ele vem, eu só dou uma pasada nele. Agora a coisa fica... Meio escura. Fica mais difícil determinar... O momento que ele vai dar essa investida. Mas foi tranquilo, né? Mais ou menos, você acaba entendendo o padrão dele. É só ter calma. Se tiver calma com ele, dá tudo certo. Agora a gente tem um sonho da... Cavaleira do escudo caindo. Pegamos ela fora da tela, hein? Muito bem. Acordamos. Apagar o fogo, né? Para não causar incêndio florestal. Conseguimos mais o vale-refeição. Isso aqui, só de apagar o fogo, você ganha um achievement. Pronto. E com isso a gente... Abre uma segunda parte do mapa. Fazer umas compras, né? Que a gente... Obteve. Entregar um vale-refeição. O cara fica muito contente. Acabou os vales-refeições. Poderiam ser comprados com esse bode. Aumentar o máximo de magia em 10 pontos. Sim. Aumentar o máximo de magia em 10 pontos. Aumentar o máximo de magia em 10 pontos. Pronto. Gastamos aí. Aumentamos bastante a nossa magia. E sinceramente a gente não utiliza muito não, viu? É o nosso estilo de jogar. Usar o mínimo de recursos possível. Isso aqui é um desafio, né? Para conseguir mais dinheiros. Vamos no Plague Knight. Exploratório. Um refúgio de Plague Knight. Está na hora da paca cantar. É bem bonito a área do Plague Knight. É bem difícil, viu? Não é lá muito fácil, não. Principalmente esses fogos. Rato Exploit. Meu Deus. Sempre batendo em tudo. Para azar, é para tudo que é lado. Duvido de você ver aqui, rato. Isso. Oh, droga. Deu tudo errado. Acho que se sair e voltar. Não. Vamos na base da butinada, né? Pronto. Salvamos. Aqui não vai dar certo, né? Então a gente já é derrotado aqui para facilitar a vida. São seis checkpoints. Tomam. Ai, ai. Espera aí, que vai dar tudo certo. Deu tudo errado. Por isso que é importante gastar o dinheiro, porque é muito fácil perder tudo. Vou perder uma boa parte, não necessariamente tudo. Opa, que bom. Já se acostuma com esse tipo de coisa, de arremesso de... Inimigo que arremessa a poção, porque o nosso inimigo principal chefe dessa área é só isso que ele faz. É um baita inferno. Começamos a chegar aqui na parte. Terrível. Olha que bom. Mas será que é só isso? É. É que triste. Muito bem. Aqui nós temos espinhos de todas as espécies. Nem todos acabam com a nossa vida. Mas boa parte acaba. Calma que dá tudo certo. Nossa. Eu acho que tinha alguma coisa pra lá, viu? Fecha precipitada. Franguinho. Ah, tudo explode, cara. Terrível. Acabei de falar que tudo explode. Simplesmente ignoramos que tudo explode. Ah, não. É uma besteira. É possível quebrar o save. Olha, isso eu não sabia que era possível ser feito. Não. Ficar mais para o meio, né? Tá. Deu. Tentar atrair esse malandro para cá. Pronto. Conseguimos. Ufa. Só bem que tem outro save. Mini-chef. Nossa, o HP como tá, ué. Derrubou um franguinho ainda bem, né? Agora é uma parte bem chatinha. Que dá pra ir arrastando ele para fora da plataforma. Vamos tentar. Pronto. Resolvido. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Tô meio sincronizado, viu? É bom lembrar que o cavaleiro cai igual a pedra. Tem uma versão de slime, nossa. Ó. Uma bomba. Que delícia. A parte bem difícil para passar com o HP baixo, tá? Mas a gente vai tentar mesmo assim. Não é nada inteligente. A gente poderia... Só entregar ali e tá tudo certo. Beleza, agora já é o chefe. Se eu não me engano, tem um frango aqui. Tem um frango. Deixa isso pra lá. Tá. O chefe joga poção pra caramba. E do contrário do outro que eu falei assim. Ah, fique tranquilo. Vai dar tudo certo. Fique tranquilo. Vai dar tudo certo. Esse não. Não fique tranquilo. Não vai ser fácil. Ei, me deixe em paz. Apareça a Plague Knight. Seus truques não vão me impedir. Truques? Ei. Pronto da minha pesquisa. Não são truques baratos. Agora vamos aprender uma coisinha. Eu garanto. Vai ser esclarecedor. Ele joga poção pra caramba. Então, se vocês estão vendo, eu estou no modo... Modo desespero, né? Ele tem tanto recurso. Tanto recurso. Dá 2x2, hein? Eu preciso acertar ele mais uma vez. Ah! Uff... Bem tranquilo, né? Eu não sei muito bem como passar dele do jeito certo. Eu só vou dando pogo e se a gente tiver um HP bem grande, igual tá agora, dá tudo certo. Eu acho um dos chefes mais difíceis do jogo. Noite por... Noite... Impor não tem sonho. Noite por tem sonho. 5977. Apareceu um inimigo aleatório. Agora tem esta área aqui, bastante interessante. Nesta parte de cima, acho que vem de armaduras. Essa bigorna aérea precisa de uma melhoria de armaduras para precisar forjar. Executa dois mergulhos, sacrifica um pouco de sua proteção para ter um limite mágico maior. Derruba só metade de ouro quando vai ser derrotado. Você se mantém em pé com o ataque dos inimigos, não esfriar é um problema. Espalha fatosa acrobática inútil. Ué, que bom. Ué, por causa de pouquinho a gente não conseguiu a de 6.000, hein. Vamos pegar essa. Ele muda de cor. E aqui esse cara vende ataques. Acabei. Bom, é isso. Vamos voltar lá para pegar aquela música. Pronto. A gente pode voltar para outra cidade. Mais para frente, olha lá, tem agora inimigos que ficam andando pelo mapa. Tá bom. No vídeo que vem a gente enfrenta esses dois meninos que estão andando aí e faz mais duas áreas. O que vocês acham? Acordei agora. Me desculpe. Estava ruim. Estava um pouco comunicativo hoje, hein. Mas tá bom. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, dê ali os nossos vídeos. A gente joga jogos de Metroidvania e recomendações. Deixa um comentário para a gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. Igual o comentário que pediu a série desse jogo. Fazer uma série rapidinha aí. Não custa nada. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade. Tchau.